Essa aqui, mano, é uma partida teste com todo mundo usando o Enel, beleza? E depois eu vou mandar o servidor aí, mano, no chat. É pra gente tá testando, rapaziada. Isso aqui é um meta-teste, entendeu? Vamos ver se vai estar funcionando ou não. Tá arrasado aí, entrar. Vamos ver, galera. Vamos ver se agora vai. Vai ter buffzinho desde o início? Então essa aqui, mano, pode ficar mais de boas, sacou? Vamos ver o que vai tá dando, galera. Tá, galera, aí, mate, beleza? Tamo junto. Meu nome é Mate. Tô, mate. Lá vamos nós, 40 minutos dando futebol. Mano, isso aqui vai ser menos, vai ser menos de 40 minutos. Temos o Enel. Tem que ficar atento no preço, hein, galera? No dinheiro, ficar atento no dinheiro. Eu só tô com 12k de pontos, cara. Não faz bem muito, não. É bom ele colocar logo o Enel, mano. Coloca todos os Irvingzinhos aí, meu parceiro, que senão vai dar BO. Não pode dar um BO gigante. Mano, eu vou colocar logo o Enel. Ah, mano, o cara colocou o Enel onde que ele tá colocando. Sempre acontece esse tipo de coisa. O cara já faz o Irvingzinho ali. E vamos ver, galera. Vamos ver se vai estar funcionando esse time full Enel, mano. Só que eu acho que tem que ter o buff infinito logo de primeira. Não tenho certeza. O cara aqui já tá com dois buffzinhos. Beleza. Lembre-se, galera. Dar upgrade também é mais importante do que ter vários personagens, tá? Dar upgrade também é mais importante do que ter vários. Dar pelo menos um upgrade, tá ligado? Pode ser importante. Vamos ver, galera. Ó, agora tá indo mais safe, eu acho, hein. Ih, eu não trouxe esse Zeck também, não, mano. Mas relaxa. Acho que eu não pensei de Zeck aqui, não. Eu não tenho Zeck nessa conta, na verdade. Ó o buffzinho funcionando, rapaziada. Olha como vem. Alguém tá com Merlin? Alguém tem Merlin? Quero saber só. Senão eu vou ter que estar colocando. Ah, beleza. O Rian tem. Cara, eu acho que a gente tá muito... Com muito personagem. Vamos ver se vai estar funcionando. Pior que o Zeck faz uma falta, às vezes, né? Calma, tem que matar esses acelerators, mano. Quando matar esses acelerators aqui, mano, vai ficar safe. Porém, esses caras. Dar upgrade, hein, galera. Não fica só no Farmas, não. Não pode ficar só no Farmas, não. Tem que lembrar que o Enel, ele não tem tanto... Attack Speed como tem o Uryl, hein, galera. Fica atento nisso. Só bora, galera. Eu confio que a gente ganha, cara. Eu confio. Lembre-se de dar mais upgrade e colocar muito personagem, hein, família. O Brigitte também é muito mais importante do que vários personagens. Ai, como que faz pra participar? Cara, eu vou mandar o linkzinho no chat. Isso aqui é só uma partida pra gente estar vendo o quão longe a gente pode estar chegando mais com o Enel. Lá do outro lado, mano. Tem um carinha aqui, ó. Só querendo tomar dano. Aí, olha isso aqui, mano. Só um hit. Muito bom. Muito bueno, né? Muito bueno, né? O cara tá colocando o Irving. Depois eu vou estar colocando o Lau também, galera. Depois eu tenho que estar colocando o Lau. Viu? Já ia passar aqui, galera. Já ia passar, ó. Se não tivesse ali o Barba Negra. Tem que ter dois posicionamentos de Barba Negra. Vamos, galera. Bora. Por que o Enel tá tão bom nesse evento? Porque, cara, os titãs, como vocês podem ver, são do elemento água. Enel é o elemento elétrico. Básico do Pokémon, elétrico ganha de água. Tô sem dinheiro. Não tenho dinheiro. Não tenho nada. Ô, meu Deus. Enel, pra que tanto range? O pra que tanto range? Mas qual é essa oizinho dele aqui, mano? Que triste. Essa oizinho dele aqui. Acho que é o pequeno, cara. Calma aí. Cadê? Acho que aumenta aqui, né? Não aumenta nada do tamanho disso, cara. Muito pequeno. Agora aumentou um pouco, né? Tá bom, tá bom, tá bom, galera. Cara, eu vou tentar colocar aqui, ó. Mano, acho que o moleque ele bugou. Olha lá, mano. Olha essa rangezinha, rapaziadinha. Que wave nós tá? Mano, tá todo mundo concentrado, mano. Ninguém tá falando muito no chat. Todo mundo meramente concentrado. Tem que ficar atento ali, rapaziada. Olha isso aí, galera. Fui, meu, meus parceiros. Caraca, mano. Isso aqui é muito louco, família. Não tem como. Caraca, galera. Ai. Não consegui colocar. Vou botar outro Enel aqui, ó. Vai, Enel. Vai, Enel. Olha isso, galera. Ó, tá passando, hein? Mano, quem tava criticando o poder do Enel nesse modo? Cadê, mano? Cadê? Cadê, mano? A criticância em cima do Enel. Eu quero ver, mano, a criticância. Cadê a criticância do Enel, rapaziada? Já volto. Vou pegar o ovo e fritar aqui na tela. Duvido você ligar o FX. Baixo, tá? Baixo, baixo, baixo. Obviamente, né, família? Ih, mano. Tem... O cara tá cheio de LAL aqui, cara. Nem vi que o cara tava cheio de LAL ali. Mas tá seio. Vamos ver aqui, mano. Eu tenho que usar aqui nos clones. Sei lá onde que a gente vai estar utilizando. Tá tudo com efeito, mano. Tira os efeitos aí, galera. Pelo amor de Deus. Eu tiro os efeitos, galera. Porque pra utilizar o LAL fica melhor. Pra utilizar o LAL fica melhor, entendeu? Desculpinha, não é uma desculpa. Não é uma desculpa, galera. Pra usar os efeitos fica melhor, sacou? Espero que vocês entendam, mano. Entendeu? Entendeu? Tem que focar nesse chefe aqui, só que não tá focando nele. Aí, focou. Ai, mano. Foi. Beleza. Foi. Suave, grafaziada. Oh! Chicão Gameplay! Olha aí, galera, como vem. Aí, galerinha. Esse é o poder, família. É o poder. É o poder, galera. Ninguém acredita nem ao Chiquito. É o Nelsola, galera. Vou até colocar os outros Nels que eu tinha aqui, ó. É o Nelsola, galera. É o Nelsola. Falei pra vocês, família. Eu falei, mano. Aqui, ó. 4,500. Não tem dinheiro. Olha lá. 3,9 bilhões de dano. A dungeon tá ruim, galera. A dungeon é ruim. A dungeon é horrorosa. Não tem nada de bom na dungeon. Tem clone? Tem clone? Tem um clone aqui, ó. Hum, esse clone vai ser problema, hein? Aquele clone ali pode ser um problema, galera. Tá. A gente tem que matar esse clone antes de chegar no Barba Negra. Matar o clone antes de chegar no Barba Negra. Vem aqui, galera. É, medo de errar o Warb, hein, galera. E o meu medo de cair aqui, galera. Nossa Senhora. Meu medo de cair aqui tá gigantesco, tá? Meu medo de cair aqui tá gigantesco, galera. Não sei você, mas eu tô com muito medo de cair. Foi o Merlin, Merlinzão ali, mano. Os caras tão focados no Merlin. Mano, mata esse raid, pelo amor de Deus. Agora é o clone, galera. Não, não foca o Barba, não. Foca o clone. Foca o clone. Não, vira pro outro lado. Foca o clone. Tu quer focar o clone, galera? Tá focando o clone, tá focando. Esse aqui não tá focando. Esse aqui também não tá focando. Matou o clone? Não, o clone se dividiu. Beleza, o clone se dividiu. O Barba Negra tá aqui, ó. O Barba Negra vai fazer a lição. Beleza. Beleza, beleza, beleza. Vamos, 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 vamos. Galera. Meu Deus do céu, cara. Isso aqui vai demorar muito essa partida. Agora, galera, é só esperar. Agora é só esperar, galera. Aí, 4 bilhões de dano. 4 bilhões de dano, galera. Nossa, a gente vai ganhar muito ponto, galera. Vamos ganhar muito ponto. Muito ponto que a gente vai tá ganhando. Vamos esperar o máximo que puder pra tá utilizando o Lawn aqui, cara. Eu não sei se dá pra utilizar o Lawn de novo ou só utilizo uma vez, galera. Pra cada clone, eu não sei. Morre, mano. Morre. Vai de bizis. Ui, foi um, foi um, foi um, galera. Foi um, foi um. Outro aqui já vai. Outro aqui já vai. Morre. Vai. Cara, morreu um. Morreu outro. Cadê a vida? Ih, isso aqui não tá nem na metade. Ih, lascou. O outro também tá meio que full life, família. Mano, agora ele não volta mais, galera. Ele não volta mais. Agora ele não volta mais. Tá caindo o Enel de novo. Aqui, ó. Consigo colocar mais Enel aqui, galera. Olha o Valentane, hein. Olha o Valentina, hein, família. Utilizo o Valentina aí na hora certa. Eu não quero nem ver. Mentira, calma. Calma, que eu tô utilizando... Calma aí. Tem um Barba Negra aqui. Não me exclique nada, mano. Eu confio. Eu confio, rapaziada. Bora. Vamos. Vamos, galera. Moleque. Eu acredito em fadas, galera. É isso. Preciso confessar que eu acredito em fadas. Só quem assistiu o Pertepan aqui vai saber, galera. Obviamente, tá, mano. Pertepan raiz, tá. Não é esse Pertepan de 2018, não. Vai, galera. Agora falta ele, hein. Gol, 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 rapaziada. Oh, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Eu perdi o Ístigo. Ah, eu perdi o Ístigo no Sumon. Mas tá safe. Mas tá safe. Ó, tem Barba Negra aqui, ó. Dinheiro, coloca mais evolução no Enel aí, não sei. Quando que tá a vida aqui? Nossa, tem muita vida, galera. Esse aqui tá com muita vida, hein. O LAL não funciona? Não, o LAL só funciona uma vez por personagem, tá, galera? É só uma vez por personagem que o LAL funciona. Galera, qual o caminho que o boneco tá fazendo? Ah, tá aqui o caminho. Pra vocês estarem vendo o caminho, cara. Eu esqueci, galera. Ó o caminho que ele vai fazer. Ele tá um pouco longe. Aqui ele tem que ativar, ó. Quando chegar aqui, o personagem tem que ativar, mais ou menos. Beleza? Mais ou menos aqui ele ativa. Não deixa chegar muito perto, não. Vai que acontece algum bug, algo desse tipo. Quanto que tá a vida? Ai, metade da vida, galera. Meu Deus do céu, mano. Sai de cima do buff aí, rapaziada. Deixa só quem tá bufando. Deixa só quem tá bufando, hein. Deixa só quem tá bufando. Aí, já ativou aqui. Olha, mano. Esse aqui é o Giorno? Ou é o Valentini? Não sei. Não sei quem é. Ai, congelou. Todoroktroll. Todoroktroll, mano. Todoroktroll, galera. Todoroktrollou. Meu Deus. Meu Deus. Meu... GG. GG, família. Ih, agora foi o Valentini. GG, rapaziada. Meu Deus do céu, galera. Vencemos. Nunca critiquem o Enel, rapaziada. Nunca critiquem o Enel. Só digo isso a vocês, rapaziada. Enel é apelão e é nóis. Tamo junto. Perfeito. 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 Tchau.